E olha, ontem a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Sustentabilidade e Ações Climáticas emitiu boletim sobre a probabilidade de chuvas intensas atingirem o estado de Sergipe. Ventos com velocidade de 60 km por hora danificaram a cobertura do palco que está em fase de montagem na orla da Atalaia em Aracaju para a festa de Réveillon. A informação foi confirmada pela Defesa Civil. Segundo a Defesa Civil de Aracaju, as providências necessárias foram adotadas para redução de riscos com isolamento da área e reforço de medidas de segurança. A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Sustentabilidade e Ações Climáticas informou que a aproximação de um vórtice ciclônico de altos níveis está favorecendo a formação de áreas de instabilidade no estado de Sergipe e em outras regiões, o que deve influenciar a possibilidade de chuvas mais volumosas no estado. Pode haver precipitações intensas desde ontem, 1h40 da tarde até hoje, no final do dia. A possibilidade de o acumulado de chuva variar entre 20 a 30 mm por hora ou até 50 mm por dia. Os ventos intensos podem variar entre 40 e 60 km por hora. Devido ao alerta, o governo de Sergipe suspendeu temporariamente o funcionamento da roda gigante que fica lá na Vila do Natal Iluminado, na Orla da Atalaia, a partir de ontem. A medida tem o objetivo de manter a segurança do público que frequenta o atrativo. Ainda segundo o governo, a suspensão durará até hoje, como previsto pelo alerta meteorológico, e o prazo poderá ser estendido caso o novo alerta seja emitido.